e a Argentina. Mais uma vez, obrigada. Luiz Davidovich, com a palavra por dois minutos. Eu me junto a Helena para agradecer essa reunião. Foi mencionado aqui que deveria haver outras audiências públicas, mais uma audiência pública, até mencionou, se chamou o comandante-geral da Marinha. Eu diria o seguinte, eu gostaria que houvesse muitas audiências públicas e muitas discussões nessa comissão sobre ciência e tecnologia. O Congresso é a casa do povo. Esse é o local apropriado para discutir esses temas. E são temas suprapartidários, como já foi mencionado. A discussão desses temas eleva o Congresso e acode o país. Então, essa audiência realmente é muito bem-vinda. Eu agradeço ao deputado Alexandre Leite pela condução dos trabalhos, ao ministro Kassab, por ter se disposto a esse diálogo, ao deputado Sibá, que propôs, e seus colegas que propuseram essa audiência. E quero dizer que a Academia Brasileira de Ciências está disponível para aconselhamento, para assessoria do Congresso, o que, aliás, é comum em outros países. A National Academy of Sciences, já que se mencionou nos Estados Unidos, a National Academy of Sciences dos Estados Unidos é frequentemente requisitada pelo Congresso norte-americano para estudar temas de interesse do país. Então, isso é comum. São dezenas de temas que são explorados por aquela academia, por encomenda do Congresso. E nós estamos aqui disponíveis para fazer isso, e preparados para fazer isso, para que haja uma condução dessa área no Congresso que esteja de acordo com as necessidades do país. Isso, então, é um compromisso que nós assumimos. E quero dizer também que a disposição do Congresso de examinar essa questão da ciência e tecnologia de forma suprapartidária, como já foi mencionado aqui várias vezes, revertendo os cortes que já ocorreram no orçamento desse ano, é fundamental para garantir a sobrevivência do sistema. Não se trata de fazer mais uma coisa ou outra, trata-se de garantir o que já foi conquistado, para, a partir daí, cruzar novas fronteiras. Então, temos vários projetos parados, falou-se o comandante-geral da Marinha, o navio de pesquisa da Marinha está parado por falta de combustível. O grande computador do Laboratório Nacional de Computação Científica, lá em Petrópolis, está parado porque não tem dinheiro para pagar energia elétrica. Se ligar, paga tudo. Então, é uma situação ridícula em que investimentos públicos foram feitos e eles estão sendo desperdiçados pela falta de uma continuidade. Então, contamos realmente com o apoio do Congresso, no sentido de garantir essa continuidade e lutar por uma política de ciência e tecnologia que seja digna do país, que fortaleça o protagonismo internacional do país e também que seja em benefício da sua população. Muito obrigado por essa audiência pública. Estamos à disposição. Muito obrigado. Sua palavra ao Luiz Carlos Campos Nunes, por dois minutos. Obrigado.